Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre nova conta digital Edmond, é, Edmond, uma conta digital e tem cartões Visa, Contactless, por aproximação Joquinha, Lipinho, Leandro Vieira Até pro Joquinha e Lipinho sobrou a conta digital Edmond É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Fala pessoal, Alta Renda, meu nome é Clênio Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente Eu consegui conquistar os cartões que eu queria Recomendo demais que quem não é membro vire membro E quem não é inscrito também, se inscreva no canal Gente, nasce mais uma conta digital Essa daqui, Power Hub Fintech, é a Hub que emite os cartões aqui E você tem aí a opção de fazer pagamentos por aproximação com esse cartão Contactless Visa Internacional pela Fintech emitida pela Hub A Hub emite para outras empresas também E também agora pela Edmond É uma conta digital que chegou o cartão também muito rápido para mim Chegou o meu, do Joaquinha e do Lipinho Muito fácil E eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades que tem na conta Edmond Conta digital, tá certo? E os cartões são emitidos sem ter que pagar nada É totalmente grátis a emissão dos cartões, tá bom? Vamos então conhecer a interface do aplicativo Edmond Bem, quando você abre a sua conta Abre então a aprovação da conta Então você tem direito a conta do aplicativo e os cartões que você queira Caso queira solicitar, tá bom? Na primeira fase você encontra seu nome, a sua conta, sua agência Clicando na sua foto do lado, aparecem os dados da sua conta Agência, extratos, biometria, sem alterar os dados pessoais da conta E aí você tem a opção de clicar em depositar Depositar nas lotéricas, depositar por TED ou DOC, tá? No caso, se você escolher fazer um TED O banco será 396, que é a Hub Pagamentos, tá? Então por trás da Edmond, o banco, a Fintech de pagamento Seria a Hub Pagamentos SA, que estaria com o banco 396, tá ok? Número da conta, CPF e agência 001, tá ok? Na opção pagar, eu posso pagar boletos e também pagar por QR Code Eu posso fazer transferência e também fazer um pagamento via Pix, tá ok? Então já tem disponível também essas informações aí, tá ok? Eu posso cadastrar minha chave Pix também na conta de mão, tá ok? Eu posso cobrar colegas, amigos, tal, ou empresas que tem a conta Edmond Edmond Bank Eu posso também fazer recargas, tá ok? De celular E eu posso gerar cartão virtual Eu posso bloquear a tecnologia contactless É muito fácil, eu achei isso fantástico, né? Então o cartão, ele é emitido totalmente grátis Você tem a opção de bloquear o cartão físico Tirar a função contactless E usar a senha pra fazer pagamentos, tá? Então eu tenho essas opções junto à conta Edmond Bank, ok? Logo eu arrastando pra cá, eu vou encontrar o outro cartão Que aí é o cartão virtual Eu posso também desativar a tecnologia contactless Bloquear e desbloquear o cartão também, tá bom? E aí vocês estão vendo um cadeadinho, cartão bloqueado Que é os novos cartões que eu solicitei Porque eu solicitei um com o nome do Lipinho e do Joaquinha junto E agora eu solicitei um só pro Joaquinha e um só pro Lipinho Não tem o que fazer, né? Mas eles merecem, né? O Lipinho e o Joaquinha merecem ter um cartão só pra eles também, né? Então vai ter um pra eles aqui junto com a conta digital Edmond E aí caso eu queira ver os serviços financeiros de modo geral Eu clico do ladinho Vai aparecer depós, pagar, transferir, pix, cobrar, recar, cartão virtual e sacar Quando eu clicar em sacar, eu posso sacar nos caixas 24 horas E também posso sacar nas lotéricas Em qualquer lotérica do Brasil Através do seu código REC Aqui na frente você encontra o seu código de identificação, tá? E logo atrás do cartão você vai encontrar pra saque o convênio Número que você vai mostrar pra Caixa Econômica, tá? Para depósito também na Caixa Econômica O código que fica aqui atrás do cartão, tá bom? Central Atendimento em Telefone Central 0800, Central 011, tá? Conexão direta, saque no varejo na Hub Fintech E TecBank é os caixas 24 horas também Então assim, é uma conta bem transparente que eu achei Os cartões Visa Internacional Você pode comprar em sites nacionais, internacionais Pode cadastrar no VIDE Visa Visa Checkout, né? Então tem tudo que tem na Visa Num cartão de crédito Na conta Edmond é pré-pago Logicamente é um cartão pré-pago Virtual e físico, tá? Então você tem a modalidade cartões de crédito Que são esses aqui físico, tá? E os cartões virtuais, tá? Então você tem a opção de cartão virtual E cartões físico também E você não paga nada pra abrir a conta E muito menos para emissão dos cartões, tá ok? Vamos dar uma olhadinha sobre os limites Que nós temos junto à conta Edmond Limites diários, transações R$3.000 Valor máximo de uma transação R$3.000 Valor mínimo de uma transação R$0 Limite diário de transação internacional R$2.500 Limite máximo de transação internacional R$2.500 Limite diário de saque R$1.000 Valor máximo de saque R$1.000 Valor máximo de carga PEC na caixa econômica R$1.500 Valor máximo de uma transação REC R$500 Limite diário de transação STED R$10.000 Valor máximo de transação R$10.000 E valor máximo de pagamento na conta R$25.000 Agora vamos conhecer as tarifas da conta Edmond Tarifa de saque na lotérica R$5.90 Tarifa de saque varejo R$3.90 Tarifa de saque terminal 24 horas Tecban R$6.90 Tarifa de remissão de cartão R$16.80 Tarifa de recarga lotérica R$5.90 Tarifa boleto recarga R$2.90 Tarifa transferência intercambiária R$6.90 Tarifa de pagamento de contas não cobra nada Portanto tá aí pra vocês mais uma conta digital Lançada aí Fresquinha pra vocês no nosso canal Cartões de crédito alta renda Gente, vale a pena abrir uma conta digital Sendo que existem outros bancos com crédito e tudo mais Vocês sabem muito bem que existe uma quantidade imensa De brasileiros negativados no SPC Quase se bobear metade da população adulta Ou inadimplentes São pessoas que precisam ter uma conta em banco E geralmente o banco Quando você vai abrir uma conta numa agência Eles não aceitam negativado no SPC E aí nascem essas contas digitais No caso o banco Edmond Que é uma conta digital Onde a prova é negativada no SPC Ou seja, a pessoa terá um cartão de crédito Ela vai depositar o dinheiro na conta E vai usar como se fosse um crédito Pra ela poder se socializar novamente Que uma pessoa tendo um cartão como esse Passa normal como se fosse um crédito Pode comprar em aplicativos Em sites e tudo mais Então é mais ou menos pra isso Que existe esse tipo de conta Tá bom? Então caso você se identifique com a conta Tá aí o site Caso tenha interesse Mas não estamos incentivando Ninguém a abrir conta No banco de tal Edmond Muito menos Mandando você sair da sua conta Pra vir pra essa É apenas uma ilustração E a mostragem de banco de tal Que acabou de nascer Mais uma no Brasil Tá bom? Tá aí pra vocês a conta de tal Edmond Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de ouro Para os nossos amigos Inscritos do canal A todos vocês Meu muito obrigado Aos membros Iniciantes Pleno Amo alta renda Sou o Black Card Lux Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Viva com Deus Viva com Deus